A União Europeia pode impedir a entrada de turistas de Brasil, Estados Unidos e Rússia à medida que reabrir as fronteiras para reativar o turismo devido à gestão da pandemia dos países, de acordo com informações do jornal The New York Times. Um funcionário envolvido nas discussões a respeito de quem deveria poder entrar no bloco compartilhou esboços de listas dos países cujos turistas são aceitáveis, nas quais os Estados Unidos não constavam. Um segundo funcionário confirmou a existência das listas, que não foram divulgadas, e outros dois confirmaram o conteúdo. Não está claro se os Estados Unidos foram informados de antemão que os cidadãos não vão poder entrar na União Europeia a partir de 1º de julho, quando o bloco vai reabrir progressivamente as fronteiras externas para reativar o turismo. As listas contemplariam a entrada de viajantes da China, onde o vírus surgiu no fim do ano passado, mas excluiriam além dos americanos, brasileiros e russos. O informe indica, no entanto, que as listas podem ser modificadas antes da data limite. Obrigado. 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 Obrigado.